Hoje, no nosso canal, nós vamos falar sobre uma bênção para as famílias da Terra. O que aconteceu depois do dilúvio é que os três filhos de Noé, Cão, Sem e Jafé, eles se espalharam, formando todas as raças e tribos e nações da face da Terra. Ali do Monte Ararat, onde a arca pousou, essas famílias foram distribuídas por vários locais. E hoje a gente tem estudos que mostram o traçado dos movimentos destas famílias. E um dia, Deus chega para um homem que está em Ur da Caldeia, Abraão, e ele diz assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Como é que Abraão conseguiu entender isto? Este é o mistério da fé. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. E ele recebeu uma ordem, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da Terra. Nós já falamos aqui, num outro programa, que eram essas três famílias que estão hoje mescladas, miscigenadas, mas são essas três famílias que formaram a população da Terra. E Deus escolhe dos semitas Abraão e chama este homem para sair e ter um relacionamento com ele. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu, mas não saiu inteiramente. Ele não deixou a sua parentela. Ele levou o seu pai, ele levou um sobrinho. E Abraão teve alguns tropeços nessa caminhada. Ele acabou indo para a Terra Prometida depois que o seu pai morreu. Porém, lá na primeira crise, quando ele atravessou o Jordão, daí talvez seja o significado de hebreu, aquele que atravessa, é o rio. Ele, na primeira crise, quando houve fome, ele foi buscar no Egito. E Abraão, quando saiu do Egito, ele trouxe uma escrava. E dessa escrava, ele teve um filho, um filho da carne, que ele pensou inicialmente que fosse o seu herdeiro. Ele e Sara estavam pensando. Mas não era isto. Porque quando Abraão gerou este filho, ele estava com 86 anos. E aos 99 anos, Deus lhe aparece e diz, Anda comigo e eu farei de você uma pessoa perfeita. Abraão teve um filho da carne, que ele pensou que pudesse ser o seu herdeiro. Mas Deus não conta com a carne. Deus conta com a sua palavra, com o seu Espírito. E ali nós vamos ver que essa bênção para todas as famílias da Terra é Jesus. Porque foi em Isaac, depois em Jacó, depois em Judá, depois em Davi, e da família de Davi veio Jesus, o Cristo, o Deus que se encarna para ser a bênção para todas as famílias da Terra. E para que ele pudesse ser a bênção, ele tinha que exercer um ministério de assumir o nosso pecado. Assumir a nossa natureza. Porque nós nascemos com uma natureza perversa, uma natureza egoísta, uma natureza orgulhosa. todos nós. E nós precisávamos ganhar uma dimensão de libertação dessa natureza. E Jesus se tornou maldito quando foi para a cruz. para que a bênção de Abraão, Paulo vai dizer isso lá nos Gálatas, chegasse aos gentios, não só aos judeus, mas a todas as pessoas da face da Terra. Em Cristo, ele morreu uma morte, que nome era dele? Ele morreu a minha morte. e ressuscitou para me dar a sua vida. Ele não quer fazer de você católico, ou protestante, ou espírito, ou qualquer uma dessas, desses placas. Ele quer fazer de você filho de Deus, uma nova criatura. Aquele que nasce de novo pelo Evangelho de Jesus Cristo. E esta é a bênção para todas as famílias da Terra. Eu espero que você abra a sua Bíblia e conheça esse Jesus que assumiu de maneira poderosa a nossa natureza na cruz. Ele não somente morreu pelos nossos pecados, mas ele fez com que nós fôssemos participantes daquela morte, para que nós morrêssemos com ele e ele ressuscitasse para nos dar a sua vida. que o Senhor abra o seu coração para esta realidade. E se você tem sentido que esta proposta faz sentido, então, por favor, aí no nosso canal tem a fórmula de como você pode contribuir e também dar aquele like, inscrever-se no canal e passar isto para outras pessoas, para que outros possam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo que nos liberta. Até o nosso próximo encontro. De coração para coração. De coração para coração. De coração para coração. De coração para coração. De coração para coração.